Olá assinante do canal 14, estamos no ar com mais uma programação do visão geral e hoje José Augusto, estamos aqui dando início né, a nossa programação do visão geral do ano né, a nossa primeira primeira participação, primeiro evento, primeira cobertura de um monumento aqui que é o Parque das Águas bacana né, uma inauguração que o Anapolino cada vez está ganhando mais eu entendo o seguinte, isso aqui é um presente para o Anapolino, perene, o resto da vida bacana, a gente vai dar sequência aqui, vai dar um tempo, daqui a pouco a gente volta 19 de janeiro de 2023, guarde bem essa data telespectador e cidadão Anapolino, que data histórica para cidadão, mais pra ver. Sim, uma data importante porque hoje nós inauguramos mais um cartão postal para a nossa cidade que é o Parque das Águas. Eu diria que é um cartão postal perene né. Rapaz, é um negócio extraordinário porque imagina você ter dentro, aqui no coração da cidade, um local em que você tem quadras de esporte, espaço para crianças, exposições de água, anfiteatro, enfim, algo extraordinário. Isso produz um algo muito bacana né, que é qualidade de vida para o nosso povo, para a nossa gente. Além de ser qualidade de vida, vice-prefeito, é um cartão postal de primeira grandeza, não só para o Anapolino, no Goiânico brasileiro, até internacional né. Não, sim, se você pensar Anápolis, por exemplo, como centro do Brasil, e a gente recebe pessoas de várias regiões do país, e gente que vem das várias partes do mundo para a cidade de Anápolis, você tem um local, um ambiente e outra coisa. Mostrar aquilo que a gente tem sofrido tanto, né, que é a preservação da natureza. Mostrar para as pessoas que a natureza é importante, que manter a natureza é importante. Então, ao lado de um bosque, que vai virar um jardim botânico, uma praça bacana, e que você consegue juntar todas essas questões, que é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável né. Você tem o entretenimento, você tem a preservação da natureza, você tem o comércio em volta, que aproveita toda essa população presente, para que as coisas possam acontecer. Como é que a mensagem que o senhor deixaria ao entregar isso aqui daqui um pouquinho? Olha, primeiro que as pessoas usufruam disso aqui com muito carinho, podem aproveitar de tudo o que tem, mas ajude o poder público também a manter isso aqui da forma como que está. Não podemos permitir que vândalos, que pessoas que gostam de destruir, venham acabar com aquilo que nós fazemos com tanto carinho para a nossa população. Vamos usufruir de tudo, vamos gozar de todo esse benefício, mas nos ajuda também a cuidar, porque afinal é nosso. O canal 14 e o programa Visão Geral, agradeço o senhor por essa participação honrosa para nós aqui. Muito obrigado, eu que agradeço, foi bom falar com vocês mais uma vez, essa simpatia toda e essa turma abençoada. Um abraço. Prazer é nosso, outro abração. Canal 14 presente aqui no Parque das Águas. Estamos de volta com a nossa programação do Visão Geral e no momento nós estamos aqui também com o novo assessor parlamentar do gabinete, do prefeito Roberto Navas, que assumiu hoje, não é, Luiz Lacerda? Sim, assumimos hoje. Um abraço a você e aos seus assinantes do canal 14. O senhor prefeito me fez o convite para fazer parte da equipe dele, assumindo essa assessoria parlamentar, que na realidade é a assessoria que faz aquele meio de campo ali com o legislativo e com outras instituições também, mas principalmente assessorando ali o prefeito na relação ali com a Câmara Municipal e os vereadores, e esse poder que é fundamental aí, ajuda muito a nossa gestão aí também do prefeito Roberto Navas, e hoje nós estamos lá fazendo essa ponte entre o executivo e o legislativo. Você, em outra época, também já exerceu essa pasta, não já? Sim, nós já exercemos essa pasta lá alguns anos atrás, depois fui para a Câmara e agora retornamos lá, convite do prefeito, e já estamos trabalhando já a todo vapor. E aí, quais são as novidades, que você já tem alguma novidade, algum projeto, alguma mudança que vai acontecer por esses dias, ou vai continuar dando sequência com o outro secretário? Já estava fazendo. É uma das novidades mesmo da administração do prefeito Roberto Navas, é essa obra fantástica, nós vamos inaugurar aqui hoje, eu estou lá em substituição ao amigo, irmão Nelson Gomes, que faz um trabalho fantástico nessa ponte aí entre o executivo e o legislativo, não vai ser fácil realmente substituir o Nelson, mas estamos lá prontos para trabalhar, sob a coordenação do nosso prefeito Roberto Navas, estamos prontos para dar continuidade nesse trabalho aí que o Nelson fazia, e para o bem da cidade, ajudar o prefeito aí nos projetos importantes da cidade, fazer essa ponte, mas sempre pensando na cidade de Anato, sempre pensando em deixar a nossa contribuição para a administração do prefeito Roberto Navas. O senhor falou no meio de campo, o senhor vai colocar a bola no chão, tentar impedir que o pessoal dê bicudo da bola, é isso? Bicudo político. É, nós vamos tentar fazer a bola rolar macinha, estamos ali, temos que preparar ali também o gramado, para que o gramado não atrapalhe os jogadores. Tira-te o bombeiro, apagar fogo. Isso. Apaga o fogo que é mesmo, José? Bombeiro, apagar o fogo. Apagar fogo, isso, é um dos nossos papéis também, mas na realidade a gente não vai precisar tanto estar apagando fogo não, porque o prefeito Roberto Navas, tem uma relação muito boa hoje com a Câmara Municipal. Uma equipe harmoniosa. Isso. Exatamente, uma equipe harmoniosa para o bem da cidade. Quando as instituições têm uma convivência saudável, igual nós temos aí, entre o executivo e o legislativo, obviamente quem ganha com isso é a cidade e o prefeito Roberto Navas tem feito muito bem essa ligação aí com a Câmara e nós estamos lá apenas para ajudar, para reforçar. Mas hoje a cidade está bem, está em harmonia e essa boa relação da Câmara com o executivo é que tem ajudado bastante. Prova disso está essa obra que nós vamos inaugurar aqui hoje, que obviamente faz parte aí dessa parceria do executivo com o legislativo. Bacana. Ô Luiz Lacerda, agradeço imensamente a sua participação aqui no Canal 14, na programação do Visão Geral e boa sorte aí nessa nova jornada. Nós que agradecemos, Lana, você, o Augusto, que tem sido aí parceiros realmente da cidade também, tem aí nos dado lá de forma democrática os espaços aí que as nossas autoridades precisam para estar divulgando as coisas boas da cidade. Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição. Obrigada. Um marco para a cidade de Anápolis foi uma idealização do nosso prefeito Alberto Naves. Tive a honra de assinar a ordem de serviço desse parque em 2020, ainda quando secretário do meio ambiente, na primeira gestão do Roberto. e aqui ficou às expensas da Secretaria do Meio Ambiente, com todos os projetos, sempre buscando estar com essa pegada ambiental junto com a sociedade, fazer uma sustentabilidade para que o parque seja usado de uma forma agradável e de forma que envolva a saúde, o esporte, o lazer e o meio ambiente. Ao lado também do Jardim Botânico, que em breve será entregue também pela secretaria, que isso aqui é uma área que foi adquirida pela Prefeitura de Anápolis através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, lá em meados das... Isso há anos atrás. Então aqui foi bem aproveitado. E agora, no final do ano passado, tendo em vista a divisão das secretarias, a nova forma de roupagem que o Roberto idealizou para a cidade, então a Secretaria de Obras acompanhou isso aqui muito bem, que é o nosso suporte. Então a Prefeitura de Anápolis, ela trabalha em conjunto. O meio ambiente fez o trabalho dele, na parte de aprovação dos projetos, na parte de idealização junto com a Prefeitura de Anápolis, com o parque de forma ambiental. Foi acompanhado toda a sua obra pela Secretaria de Obras e foi entregue para a SESURB, para que ela possa agora, através da sua diretoria de praças e parques, tome conta e tome zelo por essa praça aqui, seja cuidada com carinho, da forma que está sendo entregue aqui nesse momento. Então, nós aqui juntos, Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da SESURB, Serviços Urbanos, e o Prefeito Municipal, nada mais que o nosso gestor, nosso mentor, o nosso capitão, que nos trouxe essa missão, para que todos nós possamos trabalhar em conjunto, para trazer cada vez mais produtos dessa qualidade para a cidade de Anápolis. Secretário Fabrício, isso aqui é um presente hoje e também para as futuras gerações. Com certeza, esse aqui é o nosso mais novo cartão postal da cidade de Anápolis. Bem lembrado, bem lembrado. Eu queria, para finalizar aqui, Fabrício, a gente está dando uma olhada, eu tenho certeza que o nosso camaraderie está pegando ali para o nosso telespectador, aqui nesse Parque das Águas, é um, como você falou, é um cartão postal, não só para o Anapolino, para o Goiano, para o Brasileiro, e para aquele turista internacional, seria isso? Com certeza, esse aqui, o Prefeito Alberto Naves traz sempre inspirações de fora, como também é um dos projetos dele, a Ponte Estalhada, que também estará no nosso Inves de Anápolis, esse ano, até o final do mandato será entregue. Então, várias coisas que é padrão internacional, é uma praça dentro da cidade de Anapos, com padrão internacional. E você pode ver que nós temos quadras aqui, um campo poliesportivo, feito de grama sintética, temos uma quadra poliesportiva ali embaixo, temos mais duas arenas ali, para as pessoas brincarem de areia, que pode ser futebol, vôlei, para poder se colocar, tem parquinhos daqui antes, as fontes luminosas, que você vai, daqui a pouco, observar, temos a academia da terceira idade, do idoso, mais um pouco à frente, para poder se colocar, terá quiosques para alimentação, então, lugares para poder fazer caminhada, é um lugar para toda a família, para todas as idades se divertir. Eu queria que você deixasse a mensagem, para o seu conterrâneo, Anapolino, dessa majestosa obra, que está sendo entregue hoje. Olha, isso aqui, é o que nós podemos ver, do compromisso que é a gestão Roberto Naves, e do grupo, de trabalho, que o Roberto Naves, vem trazer para a cidade de Anápolis. É um grupo com seriedade, para poder, realmente, empregar o dinheiro público. Então, venha você fazer parte, porque isso aqui, é do Anapolino. O Canal 14, o programa Visão Geral, agradece você, por participar, fazendo esse programa. Eu que agradeço, estar sempre nesse programa, Visão Geral, que é um programa, que realmente traz, uma visão geral, não só de Anápolis, como de todo o estado de Goiás, e do Brasil. Um grande prazer, estar com vocês, Augusto. Muito obrigado, falando com o secretário, de meio ambiente, da cidade de Anápolis, Fabrício Lopes da Luz. Uma festa, aqui no Parque das Águas, é o governo, do município de Anápolis, através do prefeito, Roberto Naves, assessores, vereadores da base aliada, secretários, entregando um majestoso parque. E nós temos a honra, em entrevistar aqui, falar, com o vereador licenciado, Anderson Lopes, ele que é da Censurbe, e ele que vai tomar conta, desse negócio bonito aqui, não é? É verdade, prazer, uma alegria muito grande, fazer parte desse momento histórico, onde a prefeitura de Anápolis, da gestão do prefeito, Roberto Naves, entrega, o cartão postal, de Anápolis, um novo cartão postal, pra população anapolina. E nós somos encarregados, como Secretaria de Serviços Urbanos, de cuidar, de zelar, de manter essa linda praça pública, pra população. Um local, de mais de 18 mil metros quadrados, com campo de só site, com grama sintética, duas quadras de areia, uma quadra poliesportiva, um playground, um teatro de arena, e, principalmente, a grande atração, que são três fontes, três fontes de água luminosas. Uma logo aqui na entrada, com 18 jatos d'água, outra ali no Parque das Crianças, ali, com três jatos d'água, e a principal, no centro do parque, com 153 jatos d'água, luminosos, interativos, onde a população pode circular por meio dessas fontes. Interessante, secretário, que a gente, caminhando no meio dessa multidão que aqui está, a gente vê crianças, jovens, adolescentes, idosos, quer dizer, a gente pode falar que aqui é o ponto de encontro do Anapolino? É o ponto de encontro da família Anapolino. É um parque onde tem lazer aqui pra senhora, pro senhor, tem lugar aqui pro jovem, tem lugar aqui pra criança, tem lugar aqui até pros bebês. Então, é um parque pra família Anapolino sendo entregue hoje aqui nessa data histórica. Como é que o senhor se sente fazendo parte dessa obra aqui? Ó, me sinto privilegiado. Essa região, eu sou anapolino, nasci na cidade de Anápolis, aqui onde nós estamos pisando. Funcionava as piscinas do antigo Clube Piranga, eu fiz natação aqui nessas piscinas, e nós vimos durante muitos anos, o Parque Piranga acabou, o clube, melhor dizendo, o Clube Piranga acabou, esse lugar é um lugar fechado, as piscinas antigas geravam problemas, trazendo foco de dengue aqui pra população na região, e o prefeito Roberto pegou do limão e fez uma limonada, entregando esse grande parque aqui pra sociedade Anapolina. Qual a mensagem que o senhor deixa? Tô vendo que o senhor tá até entusiasmado, sabe? Qual a mensagem que o senhor deixa para o povo Anapolino, pra família Anapolina, como o senhor falou? O recado que eu deixo é que eles venham conhecer, não importa o bairro que você mora, esse parque aqui é pra cidade Anapos, é pra todos anapolinos e anapolinas, venham conhecer o Parque das Águas, à noite, das 7h15, das 7h às 7h15, e das 8h às 8h15 da noite, as fontes estarão ligadas, então que você venha, traga o seu celular, tire foto, posta no Instagram, que você vai ter muita curtida. O canal 14 do Jornal Visão agradece ao nobre vereador e secretário Ederson Lopes por ter nos concedido essa entrevista. Olha, eu agradeço muito vocês por estarem aqui cobrindo, né, essa festa grandiosa e parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito, mostrando os grandes eventos e as grandes realizações da cidade, levando para a população anapolina através do canal 14. Muito obrigado. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON